Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês me ajuda muito a crescer o canal, então é muito importante você não se esquecer de deixar o seu joinha aqui, tá bom? Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, é uma honra, um prazer ter vocês aqui também. Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo, pra caso, se você não me segue, me seguir lá. Tá? Combinado? Então, bora lá pra mais um vídeo! Bom, meus amores, eu vim muito triste gravar esse vídeo, hoje é segunda-feira. Acabei de chegar mais ou menos assim do serviço, né? Tomei um banho, lavei esse cabelo, tava precisando. E eu tô muito chateada, gente. Tô muito chateada. Por quê? Vocês viram que eu dei faxina aí na casa, liberei lá o cantinho da árvore e tudo. Tava super animada pra montar o vídeo da gente montando a árvore pra vocês. E gravamos o vídeo. E aí, gente, quem não sabe, pra quem não sabe, eu gravo os vídeos com o celular, tá? Eu troquei de celular, peguei o 8 Plus, que é um celular com 64 GB de memória. Então, eu consigo gravar até 6 vídeos nele, se eu precisar. 6 vídeos de 16 minutos ou até mais. Nunca testei mais, mas é por aí. Então, o que que eu faço, gente? Como eu trabalho durante a semana, então eu tento gravar 3 vídeos por dia. Vamos se dizer assim. Tem sábado que eu gravo até 4 vídeos. Porque eu gosto de deixar tudo já carregadinho, tudo certinho, pra só chegar no dia e liberar o vídeo pra vocês. E pra quem não sabe, eu tô postando vídeos dia sim e dia não. Um dia sim, um dia não. E aí, o que aconteceu? Eu gravei o vídeo, eu e o Ângelo montamos a árvore, ficou linda. Quem me segue lá no Instagram viu, porque eu postei uma fotinha da árvore lá no Instagram. Gente, eu tava louca pra postar o vídeo pra vocês da árvore. E aí, o que que eu fiz? Todos os vídeos que eu tinha gravado no celular, eu carreguei no YouTube. E aí, eu vou apagando do celular pra não ficar pesado. E aí, também eu não preciso ter no celular, porque já tá carregado lá no YouTube pra vocês assistirem. E aí, gente, eu pensei que eu tinha colocado no YouTube o vídeo da gente montando a árvore. E eu não coloquei. Foi o único vídeo que eu não carreguei no YouTube. E apaguei do meu celular. Gi, não tá lá na caixa de... no nichinho lá? Não, gente, não tá. Já olhei. Basculhei meu celular inteiro. Normalmente, no Google Fotos é onde a gente carrega pra armazenar as fotos. Eu fiz o vídeo, mas também não estava. Estava só alguns pedacinhos do vídeo. Bem pequenininho, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ih, gente, eu tô muito triste. Porque eu queria muito ter mostrado pra vocês a gente montando a árvore. Então, eu fiquei muito chateada. Espero que vocês me entendam, tá bom? Não fiquem tristes, porque eu já estou triste. Ih, gente, pra não ficar assim... Poxa, nem montei a árvore. Vou mostrar pra vocês o vídeo da árvore. Vou lá agora, filmar agora, atualizado. Pra vocês verem como que ficou. Ela já montada, né? Ela já pronta. Porque sem chance de mostrar. E ficou muito bonito, gente, o vídeo. Ficou muito legal. Coloquei as musiquinhas de Natal. Nossa, me deu trabalho pra editar, mas eu tava editando com gosto. Porque eu não vi a hora de mostrar pra vocês a gente montando a árvore. Então, mas é isso. Pra quem grava vídeos, sabe como é difícil. Não é fácil. Às vezes vocês estão aí do outro lado. Vê um vídeo de 16, 15 minutos. Aí vocês falam, ah, é um vídeo curto, né? Normalmente é o tempo que a gente posta. Vocês vêem, tipo, falar, nossa, é simples 16 minutos. Mas, gente, vocês não sabem como dar trabalho. Gravar esses 16 minutos. Editar esses 16 minutos. E postar pra vocês assistirem. Então, vale muito você deixar o seu joinha aqui, tá bom? Vou ficar devendo um vídeo pra vocês. Da gente montando a árvore. Espero que vocês me desculpem de coração. Mas é isso, né, gente? Imprevistos acontecem. Essas coisas acontecem. Não tem muito o que fazer, né? Mas vou mostrar a árvore pra vocês. Como que ela tá, gente. Ficou muito linda. E eu vou mostrar agora pra vocês. Então, bora lá, gente. Tô aqui na sala. A luz do lustre ainda tá amarela. Então, a sala fica bem escura. Mas eu liguei o flash aqui do celular pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, vou começar daqui. Aqui tem a nossa estrela. Confesso que essa estrela, gente, ela é bem pequena. Eu ia comprar uma maior. Mas, como já tinha ela, eu coloquei ela. Então, quem viu o vídeo de comprinhas aí, viu que eu não comprei quase nada pra árvore, tá? E aqui, descendo aqui, ó, tem os lacinhos que a gente colocou, as bolinhas. Meus flamingos coloquei aqui pra dar mais uma incrementada. Aqui tem um papai noel de costa, que não quer aparecer. E tem as bolinhas, gente. Esse mês, eu praticamente não comprei quase nada. Comprei só aqueles fonfãozinhos ali, que é o rosa, que tá lá no meio. E aqui, ó, a gente já tem do ano passado, que são as maçãs do amor. Aqui, gente, esse ano eu comprei só esse daqui, que é o joguinho que vem três. Que eu até mostrei pra vocês no outro vídeo de comprinhas também, que são as balinhas. Eu achei muito linda. E aqui tem mais maçã, ó. Tem essa daqui, que é mais brilhosinha. Aqui tem outra balinha. Os meus flamingos. Tem as bolinhas pequenas. E tem outros enfeites aqui, gente. Já caiu uns aqui. Gente, deixa eu explicar pra vocês por que que tá com esse vaso. Tá até com preço aqui, ó. Esse vaso aqui, eu tenho ele faz tempo já. E eu acabei nem tirando essa etiqueta. Depois eu tiro. O que aconteceu? O ano passado, eu comprei a árvore, montei. E aí, guardei, né? Chegou o dia de desmontar. E aí, a gente guardou. E aí, gente, quando eu fui pegar as coisas pra montar, dentro da caixinha da sacola tinha todos esses enfeites. Porém, só tinha um pezinho da árvore. E aí, eu fiquei muito chateada. Fiquei igual louca procurando. Não achei. E aí, sobrou o quê? Pegar esse vaso pra colocar aqui. Pra gente colocar a árvore. Porque senão ela não tinha como ficar em pé. Então, eu já tinha comprado, gente. Vocês viram no vídeo de comprinha também. Até essa sainha pra colocar na beirada da árvore, né? Mas, não teve jeito. Tive que colocar aqui, improvisar. Mas, até que não ficou muito feio, não. Ficou estranho olhando assim. Mas, quando a gente olha assim, ó. Ela fica legal, ó. Gente, esse Natal, pra mim, nem bem começou. Tá repreendido, em nome de Jesus. Mas, já a árvore não deu muito certo. O vídeo que eu filmei também, sem querer eu a apaguei. Então, tô muito chateada. Mas, ficou linda. Eu gostei muito. Essa árvore, gente, ela tem mais ou menos um metro. Um metro e pouquinho. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ela é mais ou menos do meu corpo. Ó, gente. Tá meio escura aqui por conta da sala. Porque, como eu falei, a luz tá amarela. Mas, a árvore, ó. Ela é praticamente do meu tamanho. Eu tenho um metro e cinquenta e dois. Eu sou bem baixinha, tá? Então, mais ou menos, a árvore tem isso. Um metro e cinquenta e dois. Mas, ficou linda, né? E aí, gente, eu deixei no cantinho. Que eu tinha falado pra vocês que ia colocar ela, ó. O aquário tá ali em cima, com os peixinhos. E aí, ela ficou bem nesse cantinho aqui. E aí, o que eu faço? Eu tento deixar ela, gente, ligada. Assim, a noite inteira. Que clareia tudo aqui. Se acordar de noite pra ir no banheiro, Já tem uma árvore aqui iluminando tudo. Gente, eu vou deixar um pedacinho aí do vídeo passando. Que a gente tava montando. O Ângelo me ajudando. É um pedacinho bem curtinho. Mas, só pra vocês verem que a gente tava gravando tudo. Pra vocês aqui no canal. Mas, enfim, né? Vou mostrar um pedacinho pra vocês, tá bom? E aí, gente. E aí, gente! Então, gente, vocês viram aí o pedacinho do Ângelo começando a montar a árvore, mas enfim, já chorei, chorei muito de raiva, de nervoso, mas fazer o que? Essas coisas acontecem, né? Bom, meus amores, eu vou dar uma limpeza aqui no meu rosto, porque normalmente quando eu chego do serviço eu lavo, né? E aí o que eu vou fazer? Eu nunca usei, gente, deixa eu colocar vocês aqui, eu nunca usei essa maquininha aqui, vocês viram aí no vídeo de comprinhas do Brás, que eu tinha comprado, só que eu ainda não usei, não testei olhar o rosto, e aí eu vou usar e vou fazer o teste aqui com vocês, tá bom? E também tem uma máscara pra espinha, cravos, pra limpar a pele também, que eu vou aproveitar pra usar, que tem bastante tempo que eu não faço essa limpeza de pele, é sempre bom, a gente tá limpando, mas antes, gente, eu usava mais maquiagem, hoje em dia não tô usando muito mais, mas é sempre bom a gente tá limpando, né? Então, vou pegar o sabonete, vou passar pra gente testar, pra ver se funciona, olha o barulho Vocês tão ouvindo aí? Ó Viu, gente? É forte? Não dá pra perceber, mas é forte, então eu vou pegar aqui o sabonete e vou dar uma esfoliada pra ver se funciona mesmo essa maquininha aqui Bom, peguei aqui meu creme da Avon, olha, esse creme aqui, ele é controle de brilho e poros, sabonete facial e esfoliante, ó Então ele já é aquele que a gente usa na pele, tá? Na pele, então eu vou colocar ele aqui, ó Vou bater aqui, gente, que ele já tá no finalzinho já E eu só uso desse, então eu tenho que pedir na Avon e esperar chegar Vou colocar aqui, ó, e aí eu já volto pra mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Ó, coloquei aqui Normalmente, gente, esse tanto eu pego assim na mão e vou passando assim, ó Só que como eu vou testar, então eu coloquei aqui Não sei se vai dar certo, vamos tentar Vou ligar aqui Já liguei ele, ó, a luzinha tá azul aqui, tá? Nossa, gente, é muito gostoso Parece que vai massageando o rosto Vamos ver se vai limpar mesmo, né? Vai funcionar Esse creme, gente, ele tem um cheiro assim, meio que de hortelã Então tem que ter bastante cuidado pra não passar no olho Porque só passando aqui, ó, o meu olho já tá vermelho Por conta do... da hortelã Que fica aquele vaporzinho Gente, é muito gostoso Parece que vai dando massagem no seu rosto Olha que delícia Bom, gente, passei bastante aqui Limpei bastante com esse lado aqui, ó Que as esponjinhas é mais fininha Agora eu vou testar esse lado aqui Que é mais grosso, ó Coloquei aqui, ó E agora vamos fazer esse lado, ó Vocês tão vendo que aqui é bem mais fino, ó E aqui é maiorzinho as esponjinhas, ó Então bora lá E aí, gente, você controla aqui, ó Tem um maisinho aqui, ó Você vai apertando Pra deixar mais forte Se você quiser mais forte Que esse lado É um pouquinho ruim, ó Ele nem espalhou muito o sabão, não Não sei se é porque o meu O meu sabão escolhente tá Um pouco mais grossinho Porque tá no final Mas Ó O outro lado fininho Espalhou bem mais Esse aqui é como se ele pegasse, ó O sabonete Às vezes é por conta também do sabonete De tá mais antiguinho De tá mais Acabando Tá no finalzinho Um pouquinho mais grosso Mas eu acho que eu Prefiro esse lado aqui, ó Bom, gente Já passei Bastante Esfoliei aqui bastante E agora o que eu vou fazer? Eu vou lavar ele Nunca lavei Não sei se estraga Acho que não Porque ele é todo coberto, ó Então o que eu vou fazer? Vou lavar E aí vou deixar secando Vou lavar meu rosto E agora que eu esfoliei Que eu limpei Eu vou usar esse creme aqui Ele é o Clean Pele Da Abelha Rainha É mais difícil da gente encontrar por aqui Pelo menos aqui onde eu moro Mas Tem um pouquinho aqui ainda Então eu vou usar Então bora lá que eu vou lavar E vou mostrar pra vocês, né? Se estraga ou não Porque eu também nem sei, gente Não vou Bom, tentei posicionar vocês aqui Da melhor forma Espero que dê certo Porque essa minha pia aqui Desse banheiro do meu quarto Gente, é bem pequenininha Bom, agora vamos lavar a maquininha Espero que não estrague Ó, gente Liguei ela aqui Só pra vibrar mesmo E conseguir tirar O sabonete Mas, ó Tá saindo, ó Bom, já lavei, ó Tá aqui E aí eu vou deixá-la aqui Em cima, gente É De um paninho Pra poder Escorrer E secar sozinha Mas eu já super amei Faz meio que uma massagem Na sua pele E, gente Tá bem lisinha a minha pele Olha Tá muito lisinha Lisinha, lisinha Mesmo E agora eu vou passar O creme Da abelha rainha Ela é uma máscara Ela seca E depois que ela seca Ela sai Inteira Aquelas máscaras Que você passa E depois você só puxa, sabe E, gente Ela é muito grossa A textura dela É muito grossa Eu super amei E super recomendo Se você nunca usou E você Vê algum dia Eu conheci Alguém que vende Essa marca Da abelha rainha Compra Porque eu tenho certeza Que vocês Vão amar E fora, gente Que ela é muito cheirosa Ela é bem cheirosa Mesmo E, gente Uma coisinha também Se você chegar Essa máscara Faça camadas Bem grossas Pra na hora Que você for puxar Você conseguir puxar A máscara Inteira Porque se você fizer Uma máscara Muito fina Você não consegue puxar Ela fica despedaçando Puxar meu cabelo Aqui Que eu tô sem Tiara Tô sem nada Aqui Pra colocar Bom, gente Já passei Agora eu vou esperar Secar Aqui na embalagem Tá falando que é Pra você deixar Secar Mais ou menos Por 20 minutinhos Então com 20 minutinhos Ela tá totalmente Seca Bom, gente Se passaram mais ou menos Uns 20 25 minutos Por aí Hoje tá um pouco Frio Então demorou um pouquinho Pra secar Você vai perceber Que secou, gente Quando a sua pele Começar a repuxar E ele ficar Esse brilho aqui Que vocês estão vendo E aí se você tiver dúvidas Se tá seco ou não Você passa a mão Assim, ó E aí se você ver Que tem alguma parte Molhadinha Essas coisas Você espera Mais um pouquinho Mas você vai perceber Que ele repuxa Totalmente A sua pele E começa a brilhar Olha como tá brilhando Então, gente Vamos tirar Já repuxou bastante Aqui E eu vou começar Por aqui, ó Que eu já tava Futucando aqui Ó Por isso que é importante Você passar Uma camada Bem grossa Pra quando você for puxar Você conseguir tirar A máscara inteira, ó Gente Repuxa Muito 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 Vocês não tem noção Até os pelinhos Do rosto Vai puxando Olha Nossa Gente Olha Consegui tirar Inteira Inteira E aí Essas partezinhas Aqui, ó Que vai ficando A gente lava Com água E gente Essa máscara É muito Cheirosa Olha E olha Olhando assim Você vê Os cravos Que fica na parte Do nariz É porque não dá Pra mostrar pra vocês Mas Sai tudo E antes de lavar Vocês já estão vendo, né A diferença Vou lá no banheiro agora Lavar Tirar esse excesso Que ficou Só pra mostrar pra vocês Bom, gente Voltei Com o rosto limpo Gente Minha pele tá Super macia Olha Tá bem limpinha Eu não sei se dá Pra vocês verem Na câmera O quanto tá limpa Preciso fazer Minha sobrancelha Urgente Mas Minha pele tá Muito limpinha Muito macia E eu simplesmente Amei Usar Essa maquininha Esfoliante Ela esfolia muito bem E olha Que o meu Sabonete Ele já tava No finzinho Então Ele não tava assim Tão Consistente Então Se você comprar Aquele sabonete Que não é de esfoliar Que é só o sabonete Mesmo Pra Lavar Que sai sabão E tudo Então eu acho Que é bem melhor Mas Como eu só tinha esse Eu usei esse Foi a primeira vez Que eu usei minha maquininha Pra testar E eu já amei o resultado Fora que os produtinhos Que eu passei aqui também São produtos Muito Bom E aí, gente Estão vendo alguma diferença? Acharam que ficou Mais limpinho O meu rosto? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários Pra eu saber Bom, meus amores Então o vídeo foi esse Já vou me despedindo De vocês por aqui Se você não me segue Lá no Instagram Vou deixar passando Aqui embaixo Pra você me seguir Que eu sempre estou por lá Sempre respondo vocês Lá no direct Então se quiser mandar Uma mensagem de carinho Ou fazer alguma perguntinha Estou sempre Sempre lá no Instagram Vou deixar passando Aqui embaixo E de novo Quero pedir desculpa A vocês, gente Por não ter mostrado A árvore A gente montando Fiquei muito triste De verdade Mas imprevistos acontecem Essas coisas acontecem, né? Eu vou tentar recompensar Vocês aí Com um vídeo de Natal Bem legal Uma ceia Ou na nossa virada Vou filmar tudo Pra vocês, tá bom? Então é isso O vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Um beijo enorme Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau